Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero lançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero lançar porra beijando Hoje eu mando meu desejo E também mando desejo dela E foi a noite toda assim Ela no dale Porra pra ser bom tem que ter raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela no dale Porra pra ser bom tem que ter raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Se eu já tiver de pretenda Sua beleza sabe espalho É rainha do bateiro E babá você não tem Vou me apresentar pra ela Vou chamar ela de meu ex Vou chamar ela de meu ex Que mulher maravilhosa Eu vou chamar ela de meu ex E me convidou também É rainha do vaqueiro, sou vaqueiro e vou também Música